Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícia da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar pra vocês um bacalhau confitado. Aqui eu tenho 2,5 kg de bacalhau. Tá imposta e já comprei sem o sal. Vocês encontram na geladeira do mercado, tem o bacalhau já de salgado. Eu tenho 2,5 kg. Aqui eu tenho 1 kg das mini batatinhas e 1 kg de tomate em ramo, ó, pra ficar bem bonito o nosso prato. 2 maços de brócolis que eu já piquei, ó. Procurei picar todo no mesmo tamanho. 1 kg de mini cenouras e 1,5 kg de mini cebolas. Vou usar 500 ml de azeite, mais ou menos, gente. Aqui eu tenho 1 maço de salsinha, 6 dentes de alho que eu vou usar com a casca, 2 galinhas de manjericão fresco, 1 colher de sobremesa rasa de pimenta calabresa e sal a gosto. Coloquei um pouco de água, vou passar, dar uma ferventada na cenoura, bem rápida. Gente, ó, eu vou colocar meia colher de sobremesa de sal. Aqui eu tenho a água, vou colocar uma colher de sobremesa de sal e a gente vai dar uma ferventada nas batatas. Agora aqui na assadeira a gente vai colocar as postas de bacalhau. Agora eu vou colocar meio litro de azeite. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal em cada posta, porque ele vem bem sem sal. Agora eu vou colocar a pimenta calabresa, olha que delícia, gente. Agora eu vou colocar o manjericão fresco. Agora eu amassei o alho com a casca mesmo. Vou colocar aqui, intercalar aqui no meio do bacalhau, né gente, ó. Agora nós vamos colocar a cebolinha, ó. Agora eu vou levar ao forno a 100, 120 graus, porque esse bacalhau eu não quero que ele assa, eu quero que ele cozinha. A cenoura já ferventou, está al dente, eu vou tirar e reservar. A batata já está al dente, eu vou retirar também e reservar. Coloquei uma água, está fervendo, eu vou dar uma passada bem rápida no brócolis. O brócolis já ferventou, eu vou escorrer essa água e vou passar na água fria para ele parar o cozimento. Nosso bacalhau ficou uma hora e quinze no forno, sem ferver, olha, juntou um pouco de água dele e aí ele começou a trincar. Já está bom, gente, olha lá, ele vai abrindo. Gente, agora que eu peguei uma frigideira, vou pegar o óleo do azeite, é do bacalhau, ó, o azeite, né gente. Vou colocar um pouquinho aqui, agora eu vou pegar uma posta do bacalhau. Peraí que eu sou meio desajeitada, gente, ó. Vou colocar aqui e vou virar ele assim, ó, e a gente vai dar uma grelhada nele. Gente, ó, já selou de um lado, agora eu vou virar e selar do outro lado. Jesus! Ai, está difícil. Ó, virei todas, a gente vai selar dos quatro lados o bacalhau. Ó, já selei de todos os lados, eu vou tirar e colocar num prato, eu já mostro pra vocês. Na mesma frigideira que a gente selou o bacalhau, nós vamos passar os legumes. Grelhou a nossa batata e a cenoura, agora eu vou retirar e reservar. Agora aqui na mesma frigideira, a gente vai grelhar a cebola. Ó, gente, tudo que estava na assadeira com o bacalhau, eu coloquei aqui na frigideira. O alho, o manjericão, ó. É um cheiro maravilhoso. Na mesma frigideira, a gente vai passar o brócolis. Ó, o brócolis é bem rapidinho, a gente vai tirar já e reservar também. Na mesma frigideira, a gente vai colocar o tomate com a rama pra cima. E é bem rápido também, gente. Gente, ó. Agora eu vou virar a rama pra baixo. É bem rápido também. Ó, o tomate já está bom. Vou tirar e reservar também. Agora aqui nos legumes eu vou colocar uma pitadinha de sal. Salsinha. E vou misturar. Vou colocar uma pitada de sal aqui no brócolis também. E vou misturar. Agora aqui, ó. Vou colocar uma rama de tomate. Olha que lindo, gente. Agora eu vou colocar batata, cenoura. Aqui em volta. Agora eu vou colocar o brócolis. Vou pôr com a mão, que eu acho mais fácil, gente. Gente, agora eu vou colocar o alho, a cebola, com o restante que eu fritei. Está até com casco, ó. Olha que lindo ficou. Está ficando nosso bacalhau, né? Deu duas travessas. Olha que maravilha, gente. O cheiro está uma delícia. Vou colocar a cebola. Deixa eu ver aqui se está faltando em algum lugar. Olha que lindo, gente. Agora eu vou colocar... Deixa eu acabar de colocar. Vou pôr salsinha. Olha que lindo. Olha que delícia. Nosso almoço de hoje, nosso bacalhau, gente. Ficou maravilhoso. O cheiro está uma delícia. E agora, para finalizar, o que a gente precisa? De bastante azeite. Olha que delícia. Jogar aqui nos legumes também. Jogar no outro. Olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.